O Banco Central reduziu a taxa Selic para 5,5%. Quais as consequências aí na vida dos investidores? Este é o tema do vídeo, já assina a chamada aí clicando no joinha e vamos rodar a vinheta. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. Nós vamos falar da taxa Selic que está aí reduzida, né? Nessa semana tivemos a notícia aí desta redução e eu preparei esse vídeo para a gente ver aí o que vai acontecer na sua vida de investidor, né? Se você está chegando agora, tem um botãozinho aqui embaixo, só clicar para se inscrever e você terá conteúdo toda a semana. Muito bem, né? No final do vídeo eu vou deixar um bônus aí para você, tá? Fique até o final que vai ter algo interessante lá. Bom, então eu peguei uma notícia aí na internet que fala o seguinte, olha só. O Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, decidiu nesta quarta-feira, eu coloquei aqui ó, 18 de setembro de 2019, fazer o segundo corte, né, de 0,50 ponto percentual na Selic. Ou seja, chega a 5,50, a menor taxa de juros da história. Então estamos aí na menor taxa de juros aí da história, né? Pode ser uma oportunidade para muita gente. Vamos ver aí. A decisão já era esperada praticamente por todo o mercado. Então o pessoal já estava prevendo aí essa redução, como mostrou uma pesquisa, né, feita pela XP Investimentos. A questão agora é para os próximos passos do Banco Central, conforme cresce no mercado, há expectativas que os juros possam encerrar o ano em 5%. Então é uma notícia até que boa, né? Se o ano encerrar aí com um juro de 5%, é muito bom para a gente, né? Para a gente que eu falo que é um Brasil como um todo, né? Tem gente que não gostou muito dessa redução. Bom, a taxa, a queda na metade da Selic, via de regra, deve ser melhor para quem está tomando o dinheiro emprestado, porque serve como referência para os juros praticados, segundo aqui esse cara, Leandro Loyola, os juros de credos pessoal deveriam se tornar mais baixos. Então quem quer pegar dinheiro emprestado, a tendência é pagar menos, né, menos juros. Bom, eu vou apresentar uma simulação aqui embaixo agora, né? Nessa taxa básica aí de 5,5%, né? Aqui você tem que saber que os valores simulados já descontam o imposto de renda cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança. Então lembrando aí que poupança é isento de imposto de renda, por isso aí muita gente gosta de investir nela. Aqui então está a simulação. Se você quiser, agora você dá uma pause aqui no vídeo, dá uma olhadinha aqui com calma que eu vou passar bem rápido aqui só alguns comentários. Veja, se alguém tivesse investido 5 mil então na poupança, em seis meses teria 5.095,34, né? Se fosse um CDB com 90%, né, veja aqui, o CDI está atrelado assim, né, a Selic. Então quando se fala em CDI, ele é atrelado a Selic. Então baixou a Selic, diminui o CDI também aqui para rendimentos. Então veja que se fosse aqui um CDB que paga 90% do CDI, a diferença aqui era de praticamente R$2,00 perdendo a quinta da poupança. Aqui um CDB com 110% já ganharia um pouquinho, né, um fundo DI também aqui perdia e no Tesouro Direto perdia também, veja a poupança aí sendo bom investimento, quem diria, hein? Agora se for a longo prazo, a situação aqui já muda, né, no longo prazo, 30 meses aqui, veja, numa poupança daria 5.495, já que 5.531, né, e no Tesouro Selic aqui 5.537. Veja que não está sendo um bom negócio aí para quem é adepto aí da renda fixa. Bom, Tesouro Selic, né, lembrando que ao comprar o Tesouro, qualquer título público, o investidor paga uma taxa de custódia, não tem jeito, todo mundo paga essa taxa aqui de 0,3% ao ano para a B3. Não importa a corretora, então, investiu no Tesouro Selic, Tesouro Selic tem que pagar essa taxinha aqui, é pouco, mas tem que pagar. Bom, e agora o que vai acontecer então, Peterson? Com a redução da Selic, né, pegar dinheiro emprestado no banco ficou mais barato. Então, isso está mais barato para quem quer pegar dinheiro emprestado no banco, pode ser empresas ou pessoas físicas que se forem tomar dinheiro emprestado, vai ter essa vantagem de pagar um pouco mais barato, tá bom? Com a redução da taxa Selic, o que vai acontecer? As empresas terão mais vendas e mais lucros, né? Veja, está diminuindo o juro, mais gente pega dinheiro emprestado, mais gente vai consumir, mais consumo, mais venda, mais venda as empresas, lucrão mais. Isso aí é um ciclo que vai acontecer. Bom, assim mais gente vai consumir, sim, mais dinheiro circulando, mais gente comprando, mais gente consumindo. Haverá necessidade de contratação de mão de obras e o que vai acontecer? Geração de empregos. Então, é aqui que o governo quer chegar com essa redução da taxa Selic. Ele quer que tenha mais dinheiro circulando, mais gente consumindo, mais empresas vendendo e mais empregos sendo gerados, né? Porque quando a economia está bem, todo mundo está consumindo, as empresas estão vendendo e isso aí é muito bom para a economia, porque todo mundo vai querer comprar mais e mais gente vai precisar aí de empregados, ou seja, empresas vão contratar mais gente, contratando mais gente, mais gente ganhando dinheiro, mais gente consumindo e aí a economia tende a ter esse ciclo. Bom, diante desse cenário, o que vai acontecer? Os preços das ações das empresas, vamos falar de ações aqui, que estão na B3, tendem a aumentar. Então, por que as ações vão aumentar, principalmente de boas empresas? Justamente porque elas estão vendendo mais, lucrando mais, mais gente migrando da renda fixa para a renda variável, né? E a lei da oferta e da procura. Mais gente procura no ações, mais a ação vai subir. A tendência vai ser de alta aí para as ações e também para fundos imobiliários, né? A renda variável como um todo. Bom, em consequência, vai diminuir os investimentos na renda fixa. Sim, muita gente vai querer migrar da renda fixa para a renda variável. Vai ter um aumento da renda variável, justamente porque quem é investidor de renda fixa vai ver que não está tão lucrativo, vai colocar talvez uma parcela, uma grande parcela dos seus investimentos na renda variável, porque é lá que vai acontecer, então, os grandes lucros. Vai, então, haver essa migração da renda fixa para a renda variável, né? E por isso que pode oscilar os preços aí, e a tendência é de alta para ações, fundos imobiliários e ativos de renda variável, né? Vai ter essa migração. Isso aí é o que se espera também que aconteça na nossa bolsa de valores. Bom, a Selic já chegou a custar 14,25% ao ano. Então, isso aqui era muito bom para quem investia na renda fixa. Imagine, 14,25% ao ano, você não precisava fazer nada. Toda a segurança que o dinheiro nunca ia baixar. E essa taxa aqui era um atrativo muito alto. Mas veja que agora já não está mais tão atrativo ter toda essa segurança. vale a pena você migrar, então, para uma renda variável. Apesar de não ter toda aquela segurança, mas a rentabilidade, se você escolher os bons ativos, vai estar na renda variável. Eu tenho 100% do meu patrimônio na renda variável, né? Mas eu estou percebendo que eu precisarei migrar também um pouco para a renda fixa. Se o meu patrimônio atingir muito rápido aí o valor do milhão que eu estou pretendendo, né? E faz ser uma forma de segurança. Isso daí pode acontecer com você também. Quando você tiver muito dinheiro investido, talvez você queira um pouco mais segurança, porque a gente vai ficando mais velho, começa a pensar mais nas coisas, né? Não pode errar mais. Quanto mais velho, mais você tem que acertar. Não é tempo de errar. E eu estou aqui para te ajudar que você sempre acerte nas escolhas dos seus ativos. Tá bom? Este canal é para te ajudar a você ficar rico e melhorar de vida. Se você não conseguir ficar rico, é porque talvez você ainda não esteja com a mentalidade certa. Mas se você procurar os caminhos, vai ver que tem condições de você melhorar de vida, sim. Muito bem, pessoal. Quem ficou comigo até aqui vai ser um bônus para vocês aqui. Bom, este aqui é um livro que eu estava lendo. E o bônus é uma frase que espero que mudem a vida de muita gente. São muito os que querem, mas poucos os que acreditam. Sem crença é difícil agir na realização das metas. Tá vendo esse dinheiro aí, gente? Tá vendo esse livro? É uma forma aí de você aprender a ter dinheiro na sua vida através de conhecimento. E nunca desista das suas metas. Acredite que você vai ter uma vida melhor. Bônus do Peterson Siqueira. Para todo mundo, torço muito pelo sucesso seu, da sua família. E bora ganhar os dividendos.